Roger Guedes falou sobre o interesse da Arábia Saudita. Cara, eu tô tranquilo, a gente tá com meus empresários, tá com o Paulo, ele que cuida da minha carreira, então isso é com ele, eu tô focado aqui no Corinthians. Tem algo bem concreto ali, ou por enquanto mais início de conversa? Cara, como eu falei, tá com ele, eu deixo tudo nas mãos deles, então eu só fico focado aqui no jogo, pra mim poder dar o meu melhor dia de campo. E só pra terminar esse assunto, a sua vontade hoje, da sua família, o que você poderia passar? Eu tô feliz no Corinthians, tenho contratos, tem que ter contrato até no final de 2025 ou 2026, então tem contrato aqui. E como eu falei, tô feliz, mas aí eu deixo as propostas, faz parte do futebol e tá nas mãos do meu empresário também. O Corinthians já falou contigo alguma coisa? Não, não, não conversamos nada sobre isso, portanto o Duílio nem veio pra cá também, então tô tranquilo e focado no jogo.